Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Tchau, silêncio, tá no ar a informação alegria! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri Vale do Aço e Vale do Rio Doce É, destaca aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do VG Com a assinatura da pioneira TV Leste Nós somos desse time, né? Pra ficar bem informado, fique na TV Leste Se ligue no balanço geral Alô, Júnior Marçulo! Olha ele aí, ó! Obrigado! Vamos juntos, misturados e abençoados! Vem comigo, não me abandone! Sexta-feira, aliás, a última sexta-feira É, é isso mesmo! Última sexta-feira de outubro Daqui a pouco tá chegando o Natal 28 de outubro de 2022 E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera Mostrando, se não vejamos Ponte de São Raimundo O chamado assim Aí, obrigado, viu, meu diretor Por essa imagem Que é contextual É oportuna Olha o tantão de veículo Ah, mas é porque é a hora que você mostrou a imagem, Nicoméde Não, tá assim o dia todo A imagem sua congelou, Nicoméde Não congelou não, filho É porque tá parando mesmo Eu gastei quase duas horas pra atravessar isso aí, Lamonê Ali da Lagoa do Pérola Até chegar lá na Vila Isa É a BR-116 Rodovia Santos Dumont A Rio Bahia Que liga o progresso desse país Mas tá lotada de caminhão e de carro E o trânsito tá lento em cima da ponte Eu recebi tanta mensagem no WhatsApp falando Nicoméde, Nicoméde O que vocês estão arrumando na ponte? Vamos duplicar isso aí, né Essa R-116 Parece que vai dar uma mexida na ponte E a gente mostrou a matéria Sexta-feira passada aqui com o Miguelito, né Mostrando aí que eles estão fazendo algumas intervenções aí Recapeamento Dando um trato aí Tá dando uma maquiada aí por enquanto Mas vai ter aí um progresso nessa ponte Mas até que esse progresso venha Tem que pedir bastante paciência, viu Paciência de quem tá passando aqui pro governador Valadares A você da região da Ibituruna Que tem que acessar aqui O lado de cada cidade A gente que tem que ir pro lado de lá Vamos, vamos tranquilo Vamos tranquilo É Ó gente Aí a concessionária que ganhou aí A concessão é Eco Rio Minas, né Sabe que eles estão assistindo a gente lá, Jarão? A Eco Rio Minas Porque ganhou a licitação, né Aí tem que pelo menos sintonizar no nosso canal lá Pra escutar algumas coisas Sobre esse trecho aí, ó Alô Eco Rio Minas Vai uma dica do apresentador Que também é condutor Que também é cidadão que paga imposto Deixa pra mexer na ponte à noite ou de madrugada Não mexe de dia, não Ah, mas e a segurança dos trabalhadores? Coloca o equipamento aí Identifica Pede suporte da Polícia Rodoviária Federal Mas à noite é mais tranquilo do que mexer de dia E as viaturas que tem que passar E os carros de emergência ambulância que tem que passar Ô, gente É só um desabafo Coloca pra mim imagem aí do prédio da TV Leste A câmera instalada aqui na emissora Ué, rapaz, cadê as nuvens, hein, Lamonier? Ué, Jarão, tem nuvens mais não? Será que tá quente lá fora, Jarão? Cê tá doido? 36 graus de temperatura, Lamonier? He, he, he Umidade relativa do ar Entre 18 e 97% Já que eu tô pedindo água Eu falei, refrigera a garganta Não, 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 toma logo um banho Fica hidratado, viu, criança? Cuidado com essa pele aí Olha lá, o trecho parado lá Olha o trânsito lento Eita, nós Nessa edição você vai ver Vem comigo Homem com tornozeleira É preso depois de roubar E agredir vítima em Central de Minas Motorista com sinais de embriaguez É preso depois de entrar com veículos No batalhão da Polícia Militar em Manhã Sul Vem aqui essa história Entrou no lugar errado, né? Nossa, Deus Queda de bambus Coloca em risco a vida de condutores Que passa pela MGC 418 E me interessa nesse assunto também E o noticiário não para por aí Tem esporte no BG Lamonier Alves E o Galo Ganhou de 1 a 0 da Juventude Rebaixou a Juventude, hein, Jarão? Desde o começo do campeonato Jarão tava falando com a Juventude Já tinha sido rebaixado Hã? Já subiu caindo, né? É O Galo ganhou Olha o Galo Olha o Galo O Nath perdeu um pênalti É, Nath E o Hulk tá É E o Hulk tava lá, ó Hulk, Hulk, Hulk Na torcida Aí ele assim O Cruzeiro goleou Voltou a ganhar o Cruzeiro, né? É Lamonier Deram 10 minutos de acréscimo no jogo do Vasco Alô, João Paulo Hã? Empatou o jogo aos 52 minutos do segundo tempo Tava na Série A com o empate Tomou a virada aos 55 minutos do segundo tempo É, Pacumã Ô, Dr. Rodrigo Lima Ô, João Paulo O Jairão manda abraço Tem entretenimento aqui no BG Tem música hoje Será que tem dancinha? E a sua participação no WhatsApp 9 911-1443 Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste No Facebook E a você que nos segue no Instagram Hã? Instagram é só bastidores, né? Hoje a Marcela postou lá o Lamonier Fazendo terapia No apresentador pra entrar leve no programa É só, Marcela Terapia e massagem que fala, né? É Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó Terapia